Correção da prova escrevente TJSP interior, parte de matemática e o gabarito que eu vou corrigir aqui é o gabarito 3, 2, 2, 1, 4, 4. Vamos para a lousa. Questão nesse gabarito que está aí na lousa, 3, 2, 2, 1, 4, 4. Questão 71, era a primeira questão de matemática. Então nós temos aí Afonso e Bernardo. Vou colocar uma pista aqui reta. Pode ser que não seja, mas vou colocar a pista reta. Eles iniciaram às 8 horas e 12 minutos alguma coisa. Afonso partiu de um ponto P. Então vou marcar aqui um ponto P e eu sei que foi o Afonso que partiu desse ponto P. E Bernardo partiu de um ponto Q. Vou marcar aqui um ponto Q e eu sei que foi Bernardo que partiu desse ponto. E sei também que essa distância entre o ponto P e o ponto Q é de 1,26 quilômetros. Então 1,26 quilômetros, vou passar isso para metro. Então uma casa para cá, hectômetro, decâmetro e mais um aqui metro. Portanto, 1.260 metros. É essa distância. Legal? Então, os dois partiram daí às 8 e 12. Esse daqui e o Bernardo, 1.260 metros à frente. Jóia. Sei que o tal do Afonso percorre 4 mil, esse cara, 420 metros a cada 1 minuto e 20 segundos. Portanto, a cada 80 segundos. E o Bernardo percorre, no mesmo tempo, 1 minuto e 20 segundos, 80% da distância percorrida por Afonso. Então vamos ver, né? Esse Bernardo aqui é mais lento que este Afonso aqui. Então vai chegar uma hora que realmente o Afonso vai acabar alcançando o Bernardo. Beleza? Vamos ver o quanto que o Bernardo percorre nesses mesmos 80 segundos. Ele percorre 80% dos 420 metros que o Afonso percorre. Beleza? Então vamos cortar esse zero aqui com um zerinho daqui. 80 dividido por 10 sobre o 8 é 8 vezes 42. 320, 336. Se o Afonso percorre no mesmo tempo 420, significa que um menos o outro vai dar o quanto o Afonso se aproxima de Bernardo a cada ciclo de 80 segundos. Portanto, aqui temos 4. 4 para 12 são 8. 84 metros a cada ciclo de 80 segundos. Ora, então, em 1260 metros, tem quantos pedaços de 84 metros? Então vamos fazer. 1260 dividido por 84. O que vai dar exatamente 15, com o resto zero. Então são 15 ciclos de 80 minutos. Ou, desculpem, segundos. Então, quantos segundos que dá isso? 15 vezes 80. 0, 5 vezes 8, 40, e vão 4. 1.200 segundos. Que dividido por 60 resulta em, cortou aqui com aqui, 120 dividido por 6, 20 minutos. Portanto, o Afonso leva 20 minutos para alcançar o Bernardo. Se eles começaram os respectivos treinamentos às 8 horas e 12 minutos, 8 horas e 12 minutos, mais 20 minutos, Significa que Afonso alcança o Bernardo às 8 horas e 32 minutos. 8 horas e 32 minutos, que está lá na alternativa B de bola, sempre do gabarito dessa prova. 3, 2, 2, 1, 4, 4. E essa foi a questão 71. Rolando a minha tela aqui, vamos lá para a segunda questão de matemática, que é a questão de número 72. Nesse gabarito aí, né? Legal. Posto alfa, litro de gasolina, 3,90. Litro de álcool, 2,70. É bom, preço bom, né? Custo de um litro de uma mistura de quantidades determinadas desses dois combustíveis é igual a 3,06. Como é que eu vou fazer essa mistura? Ora, eu tenho uma certa quantidade de gasolina, né? E essa quantidade de gasolina multiplicado por 3,90 dá o total de valor da gasolina. Então, vamos escrever isso. 3,9 de uma quantidade de G, mais 2,7 de uma quantidade de álcool. Ora, em um litro dessa mistura, se eu já pus G de gasolina, quanto é que eu vou colocar de álcool? 1 menos o que eu já coloquei de gasolina. Então, o preço que eu tenho nessa mistura de um litro de gasolina, mais 2,7 de álcool, vai dar o que a questão está dizendo aí, que é 3,06. Legal? Vamos fazer uma contita. 3,9 G, mais, distributivo aqui, 2,7 menos 2,7 G, que é igual a 3,06. O que eles querem saber aí? O número de litros de gasolina necessários para compor 40 litros dessa mistura. Vamos lá. Bom, 3,9 G menos 2,7 G vai dar 1,2, né? 1,2 G, que é igual o 3,06 menos 2,7, não é isso? Vai passar para cá subtraindo. Então, aqui nós vamos ter 6, aqui vamos ter 3, e aqui vamos ter 0. 0,36. Legal? Portanto, G é igual a 0,36 dividido por 1,2. Tranquilo? 0,36 dividido por 1,02. Vamos colocar aqui, para ver como é que faz lá a contita. 1,02. Vou tirar essa vírgula daqui, significa que eu passo ela para cá. Não é isso? Adiantei a vírgula, uma casa para a direita, tanto no dividendo quanto no divisor. Posso aumentar mais uma aqui para ficar melhor ainda, né? E aí aumento uma aqui também. Ou seja, 360 dividido por 120. 3 vezes 0,0. 3 vezes 2,6. 3 vezes 1,3. G igual a 0,3. Porque eu simplifiquei aqui, né? Ora, se em 1 litro eu tenho 0,3, se em 1 litro eu tenho 0,3 de gasolina, eu tenho quanto de álcool? Todo o restante, né? 1 menos 0,3, que vai dar 0,7 de álcool. Mas ele quer saber mesmo. É de gasolina. Ora, se eu tenho 0,3 em 1 litro, quanto eu terei em 40 litros? Interpola para sair o resultado. 1 litro vezes x, 1x, que é igual a 40 vezes 0,3. Fazendo a contita, 40,3, 0,12. Eu tenho uma vírgula aqui, portanto, uma vírgula aqui. 12 litros. x igual a 12. Ou seja, 12 litros. Alternativa. C de camelo. Tranquilinho? Moleza? Já foi 2 para a cabeça, né? Já virou boné. Vamos correr aqui o meu retorno. E vamos lá para o próximo. A questão de número 73. Ah, mas ainda nem vi. Você já apagou. Qual é o problema? Se está gravado esse negócio aí, você volta e dá uma olhadinha, né? Dá um pause aí antes que eu apague, né? Questão de número 73. Ainda estamos, claro, em matemática. Depois vamos corrigir também o raciocínio lógico. Investidor... Ah, mas esse é fácil, hein? Esse aí, quem fez as aulas, matou rapidinho, né? Custo e venda, pessoal. Ó, custo e venda. Qual foi o custo? 74 mil. Venda, eu não sei quanto foi. Eu sei que ele teve um lucro de 20% do valor da venda. Ou seja, 20% sobre a venda. E então, onde vai o 100? Vai aqui na venda. A venda está para 100. Porque o lucro, a base de cálculo, é ela própria. Ora, se eu estou vendendo por 100 e estou ganhando 20, eu tenho que ter comprado por quanto? Claro. Tenho que ter comprado por 80. Interpola a coisa aqui, ó. 80x igual a 74 mil vezes 100. 74 mil vezes 100, que equivale a colocar dois zeros do 100. x igual a 7,400, dividido por 80. Pode cortar um zero daqui com um zero dali. x é igual... O que eles estão perguntando? Lucro obtido por ele nessa negociação foi D. Olha, aqui nós não vamos encontrar o lucro, não é? Aqui nós vamos encontrar o valor de venda com esse lucro de 20 sobre a própria venda. Legal? Isso aqui eu acho que vai dar 93.500. É isso? Acho que é. Ora, 93.500 é o preço que ele vendeu, menos 74 mil, que é o preço que ele comprou. Vamos ter um lucro aí. 5, 9... Não, então não era isso, né? 19.500? Não, não era isso, não. É 92, então, tá, pessoal? Faz a quantita aí. Vocês vão ver aí. Oba! 2, aqui dá 8. 18.500, alternativa de elefante. Tranquilo? Molezinha para quem viu a aula, né? Formação de preço, custo e venda. Lucro sobre o custo, lucro sobre a venda, prejuízo sobre o custo, prejuízo sobre a venda. Selecionando aqui a minha próxima. Opa, enchi a tela. Questão de número 74. Bom, a 74 a gente vai começar identificando aí, ó, que X, X representa os quilômetros e Y representa os balizadores. É o que está escrito lá na questão. Legal. Então, constatou-se, é, constatou que se colocar um número N de balizadores a cada quilômetro, então é um número N em cada X quilômetros, é, onde estou? Estou perdido no meu retorno aqui. É, se colocar, é, precisará adquirir mais 40 unidades. Então, eu adiciono 40 aqui ou subtraio 40? Sempre que você tem essa dúvida, vai lá e vê a pergunta, ó lá, a quantidade de balizadores disponíveis. Ora, se ele precisará comprar mais 40 unidades, significa que elas não estão disponíveis. Portanto, menos 40 vai ser igual ao total de balizadores. Mas, se ele colocar N menos 4 a cada quilômetro, então, N menos 4 a cada X quilômetros, sobrarão 20 unidades. E agora, eu subtraio ou eu adiciono? Se sobrarão os 20 balizadores, é porque eles já estão disponíveis. Portanto, é mais, né? Mais 20, que também é igual ao número de balizadores. E a questão ainda nos diz que X está para Y, assim como 3 está para 52. Fazendo aqui produto dos meios igual a produto dos extremos, teremos 3X igual a 52Y. Ou, desculpem, ao contrário, produto dos meios igual a produto dos extremos, né? Fazer o negócio direito. 3Y igual a 52X. Legal? Bom, se esse cara aqui, ó, é igual a Y e esse cara aqui também é igual a Y, um é igual ao outro. Então, vamos lá. NX menos 40, que é igual a N menos 4X mais 20. Resolvendo aqui, né? Distributiva, nós vamos ter NX menos 40, que é igual a X vezes N, NX. X vezes menos 4, menos 4X mais 20. Corto NX desse lado da igualdade com NX desse lado da igualdade. Passo esse menos 4X para o lado de cá, obtendo 4X, que é igual ao 40 que está aqui e passa para esse lado adicionando. 40 mais 20, 60. Portanto, X é igual a 60 dividido por 4, que é igual a 15. Legal? Então, vamos substituir aqui, ó. Vai ficar 3Y, que é igual a 52, que multiplica o valor de X, que é 15. 3Y é igual a 780, né? Portanto, Y é igual a 780 dividido por 3. Y, que é o que nós queremos saber, é igual a 260. 260, que está lá na alternativa C de Camelot. Vamos ver certinho, né? Lê 300, 600, 780. Perfeito! Vamos lá! Às vezes eu refaço a contita, né? Porque eu estou fazendo agora a coisa, né? Então, próxima questão. Questão de número 75. Claro, lembrando sempre, né? Questão de número 75, porque se o cara já pegar o vídeo nessa altura do campeonato, vai achar que aquilo é meu telefone antigo, né? Quando eu tinha apenas seis dígitos. Não! Questão 75 para a prova 322.144. São quatro tipos de prova. Bom, nós temos ali um desenho, fazer aqui um desenho rapidinho aqui, né? Do que nós temos ali, temos um paralelepípedo reto retângulo, né? De medidas 1,6M, 1,2M e H. O estabelecimento possui quatro reservatórios, tá? Sendo três deles de formato cúbico. Se o formato é cúbico, todas as arestas são, evolui, iguais. Belezinha? Jóia! Cuja tem medidas distintas, né? Um, claro, né? Sendo três de formato cúbico, cujas respectivas arestas têm medidas distintas em metros, e um com a forma de um paralelepípedo reto retângulo, conforme ilustrado a seguir. O que está dizendo ali que tem medidas distintas em metros é cada um dos cubos, mas dentro do cubo as arestas são iguais. Legal! Está dizendo que a média aritmética dos volumes de água dos quatro reservatórios é igual a 1,53 metros cúbicos. Então vamos fazer isso. A média dos quatro, eu vou fazer 1,6 vezes 1,2 vezes H, que é o volume desse primeiro, mais volume do segundo, X vezes X vezes X, X ao cubo, mais do outro, X ao cubo. Mais do outro, X ao cubo. E isso aqui, dividido por 4, é igual a 1,53. Passo 4 para cá multiplicando. 1, 5, 3 vezes 4, 12 vai 1, 20 e 1, 21 vão 2, 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Vírgula aqui, vírgula aqui. Cortou aqui, passa para cá multiplicando, 6,12. Legal? 1,6 vezes 1,2. 2 vezes 6, 12 vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1, 2, 9, 1. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, H mais 3 X cúbico é igual a 6, 12. Apagando essas quantitas para não atrapalhar Esse outro aqui que já foi para o espaço Vamos lá, a questão ainda nos informa que A média aritmética dos volumes de água dos reservatórios cúbicos Somente é igual a 1,08 metros cúbicos Então, qual é a medida dos outros três? É esse cara aqui, então vou pôr aqui 3x cúbico dividido por 3 é igual a 1,08 Isso quer dizer que 3x cúbico, quadrado não, cúbico é igual a 1,08 vezes 3 Vai dar 3,24, né? 1,08 vezes 3 3 vezes 8, 24 3 vezes 1, 3, 3,24 Isso quer dizer que eu já posso substituir aqui, né? Tranquilo? 1,92H mais 3x cúbico Mas 3x cúbico vale 3,24 Vamos substituir 1,92H mais o valor dele 3,24 é igual a 6,12 1,92H é igual a 6,12 e o 3,24 passa para cá Subtraindo Deixa eu rolar minha tela aqui, que ela correu Passo para cá, subtraindo Então vai ser 6,12 4 para 12,8 3 para 11,8 E aqui 4 para 6,2 2,88 Portanto, o H, que é o que eles querem saber, é 2,88 Dividido por 1,92 Vamos ver quantita está certa 4 para 12,8 3 para 11,8 4 para 6, são 2 Belezinha? 2,88 Dividido por 1,92 Vai dar 1, né? 1 vezes 2,2 Ou dá 2? Não 1 vezes 2,2 2, opa Para 8,6 1 vezes 9,9 Para 18,9 1 vezes 1,1 E 1,2 Para 2, nada Vírgula 0 9, né? Ó, 5, né? 5 vezes 2,10 Para 10, nada 5 vezes 9,45 E 1,46 Para 46, nada 5 vezes 1,5 E 4,9 Para 9, nada Portanto, H vale 1,5 Ou 1,50 metros Que está lá Na alternativa E De elefante Esse aqui É um dos que eu comento aí Que aumentou um pouco o nível Em relação Às questões que apareceram na capital Mas veja esse que baixou, né? Baixou o nível Questão de número 76 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5 E 7,6 As seis de matemática Que estamos corrigindo aqui Dizem respeito a esse gabarito 3,2,2 1,4,4 Ora, esse daí É extremamente simples, né? Conta uma tremenda de uma história E aí diz que Esse cara aqui, ó Em relação a este ponto aqui É, parará Tem o quê? Vamos continuar aqui Vamos ver É, 75 metros Da base da torre Até aqui, ó 75 E Diz que alcança uma altura É, de 100 metros Então, esse pedaço até aqui Tem 100 metros E estão pedindo Quanto vale O comprimento Desse cabo de aço aí Que está segurando Essa torre Ora, se eu perceber Que isso aqui é um ângulo reto Trata-se aí De Pitágoras E se se trata De Pitágoras Vai ficar Extremamente simples Quadrado Ou melhor Lado oposto Ao ângulo reto É sempre A Hipotenusa Né? Então O quadrado Da hipotenusa Que é o que eu quero saber E que eu vou chamar De X Vai ser igual A soma do quadrado Dos catetos Esse primeiro aqui Vale 100 Mais o segundo Cateto Que vale 75 X ao quadrado É igual 100 ao quadrado Que dá 10 mil Porque é 100 vezes 100 Mais Quanto é que dá isso aqui mesmo Que eu já não lembro 25 vão 2 35 37 7 vezes 5 35 Vão 3 49 52 5 7 12 12 Vai 1 6 5 5 625 Mais 5 625 Portanto X é igual A raiz De 15 625 5 5 16625 Vamos ver se dá isso 125 Vezes 125 5 Vezes 5 25 E vão 2 10 e 2 12 Vai 1 5 vezes 1 5 E 1 6 2 vezes 5 10 E vai 1 4 E 1 5 2 1 vez 5 5 1 vez 2 2 1 vez 1 5 2 10 16 Vai 1 5 1 15625 Portanto X é igual A 125 E se X É a hipotenusa E a hipotenusa É o cabo Que eles estão querendo saber a medida Ali está a medida X igual a 125 Que está lá na alternativa D de dado Separadinho aí Vamos dar um pause aqui Uma paradinha E depois Gravar a resolução das questões de raciocínio lógico Até lá Tchau 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 Tchau